Fala pessoal do Papo Cidade, meus queridos internautas lindos do meu coração. Obrigado pra você que já se inscreveu em nosso canal, obrigado pra você que deixa aí o seu like. Olha só, quero mandar aqui um beijo no coração do meu prefeito Bruno Silva, lá da cidade de Coelho Neto. Meu amigo Samuel Bastos, grande secretário de comunicação, uma das mentes mais brilhantes desse meio comunicativo que eu já tive o privilégio de conhecer. Forte abraço, meu querido. Olha aí como ficou aí o seu belíssimo trabalho pra essa linda cidade de Coelho Neto. Fala e ponte pra gente, em cem dias já podemos ver. Servidor, sorrindo feliz, professor, pronto pra educar, nosso povo, nosso povo em todo canto diz. Coelho Neto tá bom pra morar, com amor e trabalho. Coelho Neto sorriu, é conquista em toda cidade, cem dias como nunca se viu.